Totalmente, totalmente. Eu me sentia muito incapacitada, sabe? Apesar de eu fazer curso e ficar no teórico, eu fiquei muito tempo no teórico. Li muitos livros, estudei muito, tomo um curso de... Eu não terminei, não me graduei no curso de terapia integrativa, mas eu já tenho um leque muito grande pra ir, chegar e fazer. Só que não tinha capacidade, me sentia incapaz de ir e fazer. Simplesmente, eu era totalmente incapacitada, me sentia totalmente fraca nesse sentido de ir fazer algo errado, de não ser capaz de curar alguém, de não ser capaz, simplesmente, esse sentimento que ficava muito em mim mesmo. E hoje, tô saindo sem medo nenhum. Eu posso ir amanhã e fazer o trabalho, ir lá e começar totalmente sem medo. Totalmente me sentindo mais capaz e muito, muito mais feliz. Eu tenho uma amiga que acabou de ser operada. Eu tava na casa dela, eu fiquei na casa dela pra ajudar a cuidar dela por uma semana. Sim, porque ela operou, ela não tinha ninguém. Aí eu falei, ah, eu vou ficar com você. Se eu soubesse de tudo isso, eu também sabia algumas técnicas. Mas eu não tinha medo de pôr a mão dela. Hoje eu quero, tipo assim, mandei mensagem pra ela, Luana, posso te ver? Tenho vontade de fazer. Sim, tenho vontade de fazer. Posso te ver? Eu aprendi uma coisa pra tirar sua dor, que ela tá morrendo de dor. Eu consigo tirar sua dor, posso te ver? E é muito bom ter essa sensação, então tô muito feliz com isso. Muito com vontade animada de ir lá, fazer, de começar a ir trabalhar. Mistura tudo que eu aprendi. Eu fiz, eu acho que eu já estou graduada, né? Porque como é um curso de terapia integrativa, a gente tá aprendendo um módulo de cada vez. Eu já sou graduada, então, em cromoterapia, em terapia de cristais. Fiquei, tipo, imaginando, nossa, se você pegar isso, essas cinco aurículas, eu fiquei, nossa, dá pra fazer uma integração muito especial, muito legal, com aromaterapia também. E eu fiquei muito animada, gente, já criativa, sabe, mesmo. Do meu jeito, tem uma coisa que só é minha, né? Que as pessoas só vão conhecer que eu fiz, sabe? Porque eu misturei do meu jeito, fiz do meu jeito, e é isso que eu quero focar, entendeu? Encontrar o meu jeito específico pra fazer as coisas.